Um ex-piloto da Força Aérea Russa, que possui uma conta no Telegram e comenta frequentemente sobre a atuação da aviação russa na guerra na Ucrânia, informou que os helicópteros que operam a partir da base aérea de Milerovo, em Rostov-Ondon, só podem decolar se possuírem um membro do Grupo Wagner a bordo. Assim eles garantem que a aeronave não atacará novamente os mercenários do Grupo Wagner. Os eventos dos últimos dias representaram uma escalada chocante do conflito latente entre Prigozim e o Ministério da Defesa, que o acusou de tentar um golpe enquanto afirmava que o alto escalão militar ordenou um ataque a seus soldados. Quando Putin declarou em seu discurso que a revolta era uma traição e deveria ser reprimida, Prigozim respondeu que o presidente estava profundamente enganado, embora mais tarde tenha dito que estava voltando suas tropas em vez de marchar para Moscou. O Kremlin disse que o impasse foi resolvido por meio de discussões com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Em um dia e meio, a Rússia enfrentou a ameaça muito real de uma revolta armada. O presidente Vladimir Putin chegou a prometer punição a OS combatentes do Grupo Wagner que marchavam em direção a Moscou e ocupavam cidades ao longo do caminho. Antes que um acordo repentino com Belarus parecesse neutralizar a crise com a mesma velocidade que quanto ela. Mas muita coisa permanece incerta, com especialistas alertando que o motim provavelmente não desagradaria. desaparecerá tão rapidamente sem consequências no futuro. Putin agora deve navegar pelas implicações do mais sério desafio à sua autoridade desde que chegou ao poder em 2000, após uma série de eventos vertiginosos observados de perto e nervosamente. Pelo mundo e aplaudidos pela Ucrânia agora, aconteça o que acontecer. O episódio foi um sinal marcante de que, enquanto a Rússia luta com suas perdas na Ucrânia, a permanência de Putin no poder pode não ser mais inquestionável.